Cara, quem foi que contou pra gente isso? Não sei se foi o Tinga, talvez, quando o Filipão mandava sumir com as bolas. Acho que foi o Tinga, é. Eu gosto do Filipão por isso, então. Eles viram, né? Legal, maneiro. Chamava os Gandula lá na sala dele pra dar as instruções. É que os Gandula eram os jogadores da base, né? Que ele pegava na base e falava lá pra... E o Filipão, mais uma final de Libertadores, hein, meus amigos. Esse cara é embaçado, né? Ele é. Ele conseguiu levar esse time do Atlético Paranaense pra final... Cara, eu até hoje não acredito. Não, só pra você não perder o raciocínio, que chamavam ele de ultrapassado. Com certeza. Né? Não, muito. O tempo todo. Aquele jogo contra o Palmeiras, cara, eu não acredito até agora aquilo. Tipo, 20 minutos... Eu acho que era 20 minutos no segundo tempo, 2x0 o Palmeiras. E quem passou foi o Atlético Paranaense. É inacreditável o que ele conseguiu fazer. Parece que ele usou o sistema do Abel de modo reverso, né? O psicológico e tal. Pô, você buscar um resultado desse é difícil contra o Palmeiras. Muito difícil, que isso, cara. Aí depois o Abel foi na... Foi na entrevista com ele, tive uma camada de arbitragem. Irmão, você tem que explicar como é que você tava ganhando de 2x0 e deixou o cara empatar na sua casa. Exatamente. Sabe, aí você tem que explicar. E também teve o jogo contra... Foi estudiante, né? Estudiante ou independente? Foi estudiante. Estudiante, né? O último foi estudiante. Isso que o Vitor Rocha faz o gol no último segundo. Tava uma parada louca, assim. E aí é o que a gente tava falando, né? O Atlético Paranaense chegou na final aos trancos e barrancos. Foi tipo futebol raiz do jeito que ele chegava. E o Flamengo chegou na final destruindo seus oponentes, né? Então, assim... E foi um jogo difícil. Não foi um jogo fácil, né? Obviamente, o Flamengo era superior e tal. E o Filipão tentou algo que... Cara, o que o Filipão tentou ninguém mais faz no futebol. Que foi marcação individual, jogador, jogador. Ninguém faz mais isso no futebol. Porque tem seus problemas. Ele tinha... Porque eu acho que o objetivo dele foi fazer aquilo pra tentar roubar a bola no campo de ataque e tentar achar um gol. Eu acho que era esse o objetivo. Logo no início. Logo no início. Porque era óbvio... Teve alguma chance logo no início. Teve, teve. Só que aí você para na técnica que os caras não são que nem os caras do Flamengo. E porque é o que dá pra fazer contra o Flamengo, cara. Sim, sim. O Flamengo, a hora que encaixa o jogo, não dá pra você não tirar a bola do Rascaíto. Pois é. O Everton Ribeiro jogou e fez a partida exuberante. E aí, assim... O que aconteceu nesse negócio de marcação individual? E parecia que era assim... Cara, vocês não vão deixar o jogador passar de jeito nenhum. E era isso que fazia. Então fazia falta. Aí o cara tomou os dois amarelos e fudeu, né? Mas era... E, assim... O Filipe Luiz machuca e o Ayrton Lucas entra bem demais. Veio lá da Ucrânia, né? Não. Acho que o Ayrton Lucas veio da Rússia. Sei lá. Veio de lá, né? Da Rússia. Da Rússia. E ele dá um pique. Você vê que o zagueiro é lerdo mesmo, né? Porque o Pedro Henrique estava muito mais perto da bola. E o Ayrton Lucas veio... Sabe de onde? De que base veio o Pedro Henrique? Corinthians.